Mato Grosso, 11 horas 4 minutos, hoje sábado dia 10 de junho de 2017, nós começamos aqui na nossa 93FM, todo sábado o nosso 93 Entrevista. É uma oportunidade para falarmos com autoridades de toda a região, com prefeitos, com deputados, com as pessoas que nos representam no dia a dia e que podem mudar o nosso dia a dia nas cidades do norte do estado do Mato Grosso. Nós, aproveitando a abrangência da 93FM, que pegamos aí em toda a região norte do estado do Mato Grosso, nós iremos abrir esse espaço de uma hora, das 11 horas da manhã até o meio-dia para falarmos sobre as cidades da nossa região, as cidades que compõem, sem sombra de dúvidas, esse norte do estado do Mato Grosso, que é um dos mais fortes do mundo em termos de agricultura, em termos de agropecuária, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento. E esse é o foco do programa, trazer conhecimento, trazer o conhecimento das cidades vizinhas para a nossa cidade. Talvez um projeto que deu certo em Sorriso, em Lucas do Rio Verde, ser implantado em Sinop, um projeto que deu certo em Sinop, em Lucas, em Sorriso, em Mutum, em Guarantã, Terra Nova e por aí vai. Eu acho que é uma troca de conhecimentos muito salutar entre os administradores, afinal de contas, é uma difícil tarefa que os nossos prefeitos estão tendo nesses quatro anos agora, porque administrar do jeito que está a situação no país não é uma tarefa muito fácil. E para começarmos esse nosso bate-papo, nós fizemos questão de trazer o prefeito dessa cidade, que é a quarta economia do estado do Mato Grosso. É a capital do agronegócio. Ele foi eleito com 54,14% dos votos válidos, totalizando 21.008 votos, se eu não tiver errado na conta final aqui do Tribunal Superior Eleitoral. E ele foi eleito para administrar a quarta economia do estado do Mato Grosso, foi eleito para administrar a capital do agronegócio a nível de mundo. Estou falando da cidade de Sorriso e estou falando especificamente do prefeito Ari Lafim, o cobre dos... Bom dia e agradecendo, obrigado pela vinda aqui na 93FM e seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da 93FM, a toda a equipe. Eu que lhe agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho realmente da nossa cidade, dos potenciais e dessa visão que você mesmo falou. Eu acredito que o momento é da unidade e buscar entre os municípios o fortalecimento para que nós possamos atravessar todas essas dificuldades que o Brasil vem enfrentando nesse momento. Até para a gente quebrar um pouco o giro, quantos anos tem o Ari Lafim? É jovem. 44 anos de idade. Original de onde ali? Paraná, Nova Santa Rosa no Paraná. Nova Santa Rosa. Veio para o Mato Grosso aqui, os pais vieram para cá em que ano? 85. 1985. E já direto para Sorriso? Direto para Sorriso. Meu pai era operador de secador, veio numa proposta de... morávamos em Palotina, veio fazer uma safra de soja na antiga Copacel e recebeu uma proposta então do patrão para vir para cá e se estabelecer com a família e em janeiro de 85 para cá chegamos. Com que olhos você vê esse crescimento estrondoso da região norte do estado? Aqui é uma região, eu sou suspeito em falar, quando eu falo de Sorriso e da região toda, eu fico bastante feliz e agradeço muito a Deus e aos meus pais, obviamente, por ter escolhido essa região, por ter estado já desde 85 aqui. Eu cheguei aos 11 anos de idade e tive a oportunidade de acompanhar esse crescimento e eu tenho certeza absoluta de que quem escolheu essa terra para viver não deve se arrepender em momento algum, até porque eu tenho certeza que essa região apenas está começando. Para quem não conhece muito o Arila Fim, no começo, antes da vida pública, você participava muito da questão esportiva, foi atleta, sempre esteve ligado junto com as questões esportivas com motocross e tal, o que levou você sair dessa parte mais esportiva que você sempre esteve ligado para a vida pública? Qual foi o caminho para a gente até abrir um pouco o leque para os nossos jovens? Nós estamos precisando e muito de uma oxigenação nova na política brasileira como um todo. Nós precisamos, com todo respeito às pessoas, aposentar a bengala e trazer um novo oxigênio para a política. O que te fez ser inserido na vida pública, Ari? Na verdade, eu participava realmente como você falou, Kiko. Eu, desde a época de escola, eu era líder natural de classes de aula e essa liderança, ela foi se desenvolvendo em mim de forma natural. Depois, com grupos de gincana e acabei me envolvendo no esporte, participei, obviamente, 15 anos dentro da rede de motociclismo, onde fiz vários amigos e muitos amigos aqui dentro de Sinop, inclusive o Mexerica, que nos acompanha nessa entrevista e outros pilotos que nos ouvem. Mas no ano de 2000, eu também, num grupo de amigos, na época, queríamos participar da política e tínhamos que escolher alguém entre nós para ser esse líder, porque nós entendíamos que tínhamos que participar. A juventude tinha que vir a participar. Aos 28 anos de idade, então, eu fui o candidato e me tornei o candidato mais votado e sorriso para vereador em 2000. Em cima de uma CG 125, que eu falo até hoje, fundindo o motor e que a campanha era feita com a colaboração de amigos para pôr a gasolina nessa moto. Meu santinho era preto e branco e muitos era na caneta. Quando eu não tinha, eu fazia na caneta. E fui o mais votado. Então, veio um aviso que política também dá para se fazer sem dinheiro e com militância. E tive três eleições, a vereador em sorriso. Acabei sendo candidato a deputado estadual há três anos atrás, no nosso município também. E nesse momento em que eu fui candidato a deputado estadual, era um teste para saber se eu teria condição ou não, através de números, de me colocar à disposição como candidato a prefeito no município no último ano. Como eu acabei tendo uma boa performance dentro do município com 9.200 votos, ali eu me fixei e comecei a trabalhar. Então, com planejamento. Eu acho que o que falta hoje é planejamento na política. A maioria deixa para a última hora e uma boa parte dos políticos acabam fazendo sempre baseado só em dinheiro. E nós precisamos começar a trabalhar política nas escolas, nós precisamos trabalhar política nas nossas instituições e começar a descobrir verdadeiros líderes que possam ter aptidão de ser líder, não pelo seu potencial financeiro. Eu falo isso com propriedade, porque eu fiz campanhas sem dinheiro. Todas elas, praticamente. É possível fazer. O básico você sempre vai ter. Obviamente, isso, o básico você tem. Mas não precisa milhões. A partir do momento que você busca milhões e milhões e você acaba vendendo a tua alma para pessoas, você não consegue gerenciar depois. Fica muito difícil. E eu digo àqueles que nos ouvem hoje, independentemente de poder financeiro, busque-se filiar a um partido. Por mais que nós vivemos num momento complicado da política, é agora que nós necessitamos de pessoas boas. Agora nós temos que sair da crítica e vir para a ação. Buscar-se filiar a um partido, buscar o debate verdadeiro. E, realmente, você foi muito feliz. Eu acredito que agora nós estamos vivendo, mais do que nunca, um momento de avaliar e analisar os bons políticos. E tem. Não são todos. A gente não pode dizer que todos são péssimos. Não. Eu acredito que o Brasil ainda tem bons políticos. a gente basta acompanhar, mas há a necessidade de inserirmos novas personalidades nesse processo. Até pegar esse gancho do acreditar, você, quando migrou do PMDB para o PSDB, você acreditou numa proposta. Você tinha uma cadeira na Câmara de Vereadores e você também era secretário da Prefeitura. Sim. E você largou mão, abriu mão de tudo isso. E muita gente, até na época, duvidava que você poderia fazer essa troca toda e migrar para o PSDB. Foi por acreditar no quê que você fez isso? Eu não tinha mais espaço. A ideologia, para mim, não fechava mais. Isso era algo meu. Jamais vou julgar pessoas. Pelo contrário, eu não me sentia mais bem. E na época, até o Nilson Leitão vinha reconstruindo o partido a nível de Estado, de Mato Grosso. Eu tinha sempre uma admiração pelo Fernando Henrique Cardoso, na época que foi criado o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, era uma linha que me atraía muito e me trazia realmente uma visão de política administrativa que me agradava. E, na época, eu recebi esse convite e acabei renunciando um ano antes da Câmara para vir para um projeto novo e acreditando numa mudança. E esse projeto foi o que realmente me trouxe até hoje a ser prefeito, porque realmente foram os caminhos que me edificaram a conseguir fazer com que o Ari, o Plano Ari Lafim, a maneira que eu tinha de enxergar a política, foi através dessa nova forma e esse espaço que eu tive dentro do PSDB em si, que eu pude trabalhar com liberdade sem pressão nenhuma daquilo que eu falava, como até hoje. O que eu falo, ninguém me liga, ninguém me reprime, porque eu tenho a liberdade. Eu sou livre. Eu posso dizer que eu sou um prefeito, eu sou um político no Estado de Mato Grosso livre, que eu não tenho que ligar para ninguém ou sofrer pressão após uma entrevista ou aquilo que eu escrevo. Eu sempre tenho a tranquilidade, porque realmente busquei e busco ser autêntico. E não pressiono ninguém na política e não aceito pressão sobre as minhas ações, até porque eu trabalho sobre as coisas corretas e retas. Bom, já conhecemos um pouco do Ari Lafim, agora a gente vai entrar de fato e de direito em administração pública. Sim. Esses primeiros 10 minutos foi para a gente conhecer um pouco o Ari Lafim, para que você que está ouvindo em casa pudesse mais ou menos entender um pouco da personalidade do Ari Lafim. A gente vai entrar de fato e de direito agora na administração. Então, nós estamos vivendo um período muito complicado a nível de Brasil, em todos os sentidos, em todos os aspectos, e a gente até abordou alguns aqui. Primeiro, a falta de crédito do político brasileiro, que caiu totalmente no descrédito. Se existe um número menor do que zero, está abaixo de zero. A segunda situação é o aspecto financeiro do Brasil. Hoje o governo federal fala que não tem dinheiro para nada, transfere para o governo estadual, que também não tem dinheiro para nada, que acaba transferindo para o final da corda, que é o município. E acaba caindo, queiramos nós ou não, nas costas dos prefeitos dos municípios, que estão tendo que fazer uma administração pública com o caixa praticamente vazio. Como que é administrar a quarta economia do estado do Mato Grosso com a corda no pescoço todo dia, prefeito? É aí que requer uma maneira diferente e moderna de fazer administração. Precisamos administrar de maneira moderna. Como que eu, hoje em Sorriso, nós estamos trabalhando desde janeiro para cá? Eu iniciei, estou trabalhando com uma gestão totalmente participativa e compartilhada. Eu não sou centralizador, meu perfil é descentralizar, sempre fui assim, sempre pensei desta forma. E em Sorriso, hoje nós temos praticamente todos os conselhos atuantes, além de gabinetes de gestão, que eu tenho, além do gabinete de gestão integrada da segurança pública, que é o que nos trouxe, está trazendo um bom reflexo. Eu criei também o gabinete de gestão da saúde em Sorriso, onde eu chamo todas as autoridades competentes do município para um grande debate. E eu tenho certeza absoluta que, a partir do momento que o gestor reparte o fardo, fica muito mais leve. A Câmara Municipal de Sorriso tem participação direta na nossa gestão, independente do número de vereadores que são favoráveis ou contra, porque lá em Sorriso nós fizemos um pacto entre vereadores, entre legislativo e executivo, que nós precisamos nos unir mais do que nunca em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Então eu estou trabalhando muito pela unidade, pela pacificação, e eu acredito que a grande jogada hoje para você gerenciar todas essas dificuldades e buscar a credibilidade que você mesmo falou, que nós, agentes públicos, estamos embaixo, e isso é verdade, é fazer com que a participação popular venha para dentro da gestão seja verdadeira e efetiva. Essa é a minha visão, o Sorriso está dando certo. Mas, ô prefeito, essa gestão participativa, onde você traz muitas pessoas para trabalhar junto contigo na administração, como administrar os egos? Você sabe que é complicado você administrar o ego das pessoas. Como é possível, por exemplo, se administrar, já que você tocou no assunto da Câmara, como é possível administrar a oposição da Câmara para estar junto com a administração pública? Diálogo. Só? Diálogo. Humildade e diálogo. O que falta muito aos líderes, principalmente, é essa humildade. Se você não tiver a humildade de sentar com as pessoas e conversar, olho no olho, tete a tete, e deixar bem claro que acima das nossas siglas partidárias há um interesse administrativo, você não consegue. Eu tenho buscado fazer isso nesses cinco meses. Todos os dias eu busco dialogar. independentemente de quem me apoiou politicamente, tenho buscado também aqueles que pensam diferentemente da minha forma política, e graças a que eu posso te falar nesse momento, nós estamos conseguindo avançar. Em Sorriso, nós quebramos vários paradigmas ao longo desses cinco meses, onde eu tenho presidentes de conselhos que politicamente não estiveram comigo. Eu tenho secretários, Kiko, que foram escolhidos pela sociedade organizada. A minha secretária de educação foi eleita pela classe estudantil da merendeira ao diretor de escola. O meu secretário de saúde é um técnico que foi escolhido entre a classe da saúde. Os agentes de saúde tiveram o direito de votar e escolher um secretário de saúde. Quer dizer, se der certo, todo mundo acertou. Se der errado, todo mundo errou junto. Exatamente. É um conjunto de ações. A partir do momento que a sociedade participa, isso faz com que tudo fique melhor. O Sindicato Rural de Sorriso me indicou o secretário de agricultura e o secretário de transportes. Por incrível que pareça, o meu secretário de transportes era secretário do ex-prefeito Rossato, que eu disputei a eleição. E é um ótimo secretário. Está desenvolvendo um belo trabalho. E apoiou politicamente o ex. Mas hoje, de novembro para cá, depois das eleições, nós resolvemos quebrar isso de forma verdadeira. Agora, Kiko, é coragem. Eu busquei ter essa coragem. Eu busquei sentar também com o meu grupo político em sorriso e dizer que nós precisávamos encarar e quebrar alguns paradigmas. Mas aí, nós não vamos entrar nessa situação que o senhor colocou logo no começo da entrevista da liberdade. Vamos falar o português correto? De não ter o rabo preso por financiamento de campanha? Sim. Depende muito da forma pela qual você é conduzido no processo. Eu não tive esse problema porque quando eu entrei candidato em sorriso, eu entrei sabendo que eu não teria condições financeiras e que teria que encarar mesmo no gogó e na sola da butina. Nós viramos e reviramos aquela cidade conversando, apertando mãos e levando propostas verdadeiras. Então, eu tenho essa tranquilidade, obviamente, dentro de sorriso, porque a forma pela qual nós construímos o processo eleitoral me deu essa condição de montar esse staff dessa maneira, chamando a sociedade organizada após as eleições. Teve um fato, eu vou até pegar esse gancho dessa união e dessa coasão, coesão que está acontecendo em sorriso, uma inauguração recentemente de uma escola, o qual esteve presente ao seu convite, o ex-prefeito e concorrente seu, o Rossato, que também aceitou esse convite e foi até a escola juntamente com a sua esposa e lá estava no mesmo palanque, a Arila Fim e também o Rossato com as devidas esposas na inauguração da escola. O senhor foi muito elogiado na Câmara de Vereadores, tanto pelos vereadores de situação quanto de oposição, como também o Rossato foi muito elogiado também pela humildade de aceitar o convite, o porquê desse convite. Porque nós entendemos, tanto eu como o Rossato, que o município de Sorriso está acima de todas as nossas diferenças políticas e por esse momento que o Brasil atravessa, que é um modelo falido, que está explodindo de cima para baixo. Não tem mais como se trabalhar de forma isolada. E eu realmente, quando eu liguei para o Rossato, eu tinha ligado para ele já há uns 15 dias atrás, quando nós entregamos uma ponte de concreto que iniciou na gestão quando ele era prefeito, ele licitou e eu entreguei, eu liguei, Rossato, eu gostaria que você estivesse junto na entrega. E nada mais do que justo. Ele falou, prefeito, eu estou em Manaus, te peço desculpa, mas na próxima eu vou. E eu liguei. Agora nós temos a escola, que estava praticamente pronta em dezembro, nós tínhamos alguns ajustes para fazer e tal, legalidade, e achei justo. E falo mais, eu vou, além do Rossato, que eu achei bacana, e a elegância na política, eu acho que é algo que falta para nós. Nós temos belos discursos, mas as nossas atitudes muitas vezes não são verdadeiras, e isso o povo está enxergando. Então nós temos que ser verdadeiros no discurso, mas também no ato. Então, nada adianta o Arila Fim ter um discurso de pacificação, mas não ser verdadeiro nela. Então, com essa questão do Rossato, quando eu o chamei e falei que ele iria ser bem recebido, e lá ele foi, se sentiu bem, era um fator de que nós precisamos, acima de tudo, valorizar o passado, reconhecer aqueles que passaram por nós, e sorriso, eu estou sempre lembrando de todos os prefeitos que fizeram a cidade. Eu sou prefeito do hoje, mas e aqueles que passaram por nós? Desde o seu Manfrói, que foi um belo prefeito, foi um homem que trabalhou muito, na época só com uma caneta, quando emancipou, né? E aí vieram Inácio Chivins, que veio Zé Domingos, Chicão e o próprio Rossato, fizeram a sua parte. Acertaram, erraram, mas fizeram. Eu fui para uma disputa com o Rossato, houve o quê? Uma disputa eleitoral. É isso que nós temos que começar a aplicar em nossas cidades. Uma disputa não pode ser um racha de guerra. Disputa de pensamentos é o que nós temos que trazer, como você mesmo falou aqui no início da entrevista. Nós precisamos começar a formar novos líderes, mas líderes que entendam que na democracia, a diferença de pensamento não pode ser um apartheid numa cidade. A diferença de pensamento, muitas vezes, pode fazer com que essa cidade se desenvolva, desde que nós possamos ser maduros de verdade. Esse foi o meu motivo de convidar o Rossato. Trazer realmente uma unidade verdadeira para a nossa cidade e fazer entender que 31 anos de muitas brigas políticas nos trouxeram prejuízos e que nós precisamos melhorar na maneira de pensar. O senhor sabe que é um discurso de estadista, né? Sim. Que esse discurso aí já foi propagado a nível de Brasil e por vários presidentes, inclusive, mas como o senhor mesmo disse, ficou no discurso, né? Sim. Que aí depois não aconteceu. O senhor acredita que é possível realmente os municípios, e eu vou colocar aqui da nossa região, também começarem esse tipo de união? Eu vou além. Deixa eu melhorar essa pergunta. Recentemente, nós tivemos um problema na cidade de Sorriso, que foi o Hospital Regional de Sorriso. Nesse problema, nós tivemos lá o prefeito Arilha Fim, a presença da prefeita Rosana Martinelli, a presença de outros prefeitos da região, a presença de vereadores, a presença de deputados, se unindo em torno de uma situação que estava acontecendo na cidade de Sorriso, mas que de um modo geral afeta toda a nossa região. O senhor acha que é possível essa união continuar não somente nos problemas, mas também nas demais demandas da nossa região? E eu vou pegar de Mutum para baixo? Com certeza. Ali foi um grande reflexo disso, e eu quero parabenizar, inclusive, a prefeita por ter estado lá conosco. O Rosane foi muito bem, e lá nós debatemos não naquele momento só o Hospital Regional de Sorriso. Nós lá defendemos também que a saúde de Sinop pudesse ser restabelecida também, de co-líder de Alta Floresta, abriu-se um campo de debate para a saúde do estado de Mato Grosso. E aquele momento foi importante da nossa unidade, que mostramos para o governo, de que nós precisamos receber a força do estado de Mato Grosso num momento tão delicado como nós estávamos vivendo naquele momento. Então, essa é sim, ali foi o grande reflexo. Quando todos nós nos unimos por uma alternativa, nós nos tornamos muito mais fortes e somos muito mais ouvidos. Então, eu tenho certeza absoluta que a jogada disso tudo que está acontecendo a nível do Brasil é o Fênix. Não adianta, é o Fênix. Nós estamos indo às cinzas políticas, administrativas e financeiras do Brasil nesse momento. Precisamos nos reinventar. E a única maneira de nos reinventar é nos unindo por um único propósito. E eu tenho certeza absoluta que o que aconteceu lá naquele momento, com a unidade de todos os prefeitos e vereadores, e também demais autoridades, foi um reflexo para que viesse aportes financeiros, não só para o Hospital de Sorriso, como veio para a Sinop, como foi para a Colíder, Alta Floresta. Por quê? Nós não podemos só, não é porque eu sou prefeito de Sorriso, pensar só no hospital de lá que atende a 15. Eu tenho que me unir a prefeita daqui e os demais prefeitos para nós pensarmos na saúde da região toda. É possível quebrar esse muro de Berlim que existe entre as cidades? Eu acredito que sim. Nós aqui já temos um bom relacionamento. Eu posso te falar que eu tenho um bom relacionamento com a Rosana, com os deputados aqui da região, tanto o Dilmar, o próprio Silvano, Nilson Leitão para nós, sempre nos atende prontamente. Mauro, Zé Domingos, eu, Baiano Filho, enfim. Eu posso dizer aqui que sempre nós estamos atravessando dificuldades, mas essa unidade está acontecendo através do Consórcio Intermunicipal de Saúde e também do Consórcio de Desenvolvimento Socio-Econômico. A gente muito ouve falar, prefeito, da AMM, Associação Mato Grosso dos Municípios. Esse encontro em Sorriso agora parece que já tem mais um novo movimento em prol da questão dos pedágios nessa BR-63, do que foi prometido nessa licitação da BR-63 e não foi cumprido, com ninguém, diga-se de passagem, e nós já estamos pagando o caro, já está tendo a união, que depois a gente vai até falar dessa união aí. Mas é possível, além da AMM, que é a Associação Mato Grosso dos Municípios, e eu que criei essa sigla aqui, tá, gente? Mas, pelo amor de Deus, não levo em consideração, não. A gente cria a AMM, Associação dos Municípios do Norte do Estado do Mato Grosso, para discutir justamente, prefeito, essas demandas e trazer à mesa esses nomes que o senhor disse, o Mauro. Porque nós temos uma representatividade política a nível de Estado, a nível de Brasil, muito forte, se a gente for computar. Nós temos o Mauro Sávio, nós temos o Zé Domingos, nós temos o Baiano Filho, nós temos o Dilmar, nós temos o Nilson Leitão, nós temos o Silvão Anamaral e fora os outros deputados, que eu vou lembrar todos de cabeça. Quer dizer, olha só a bancada matogrossense que a gente tem, a nível de Estado e a nível também federal. É possível trazer todo mundo, talvez, para uma associação política do Norte do Estado do Mato Grosso, para discutir todas as demandas, às vezes de colíder, de Guarantã, de Terra Nova, de Cláudio, e chegar numa... Um gritando é um grito, um monte gritando é outro grito. Eu acredito que sim, porque todos que eu tenho conversado, inclusive eu conversei muito com o Nilson essa semana, e com todos os demais deputados estaduais, prefeitos, o nosso caminho é esse, é buscar unidade e há essa vontade, porque o diálogo nunca faltou. O que nós estamos atravessando e que é uma dificuldade, que todos nós não gostaríamos de estar administrando isso, é a falta de recursos realmente. Quando cai a queda de arrecadação, infelizmente, acaba trazendo um problema. A saída é essa, há possibilidade sim, essa ideia da AMN é uma ideia interessante, criar sim uma associação de municípios do Norte... Porque vocês estão na ponta da lança, né, prefeito? Sim, sim, é uma ideia boa. As demandas dos municípios vão chegar diretamente a vocês. Sim. E aí a gente tem a nossa válvula de escape, que são os nossos deputados. Nós temos senadores, gente, nós temos ministros aqui do Mato Grosso. Exatamente. Nós temos uma boa representação. E aí temos que falar do Blairo, obviamente, reconhecer o trabalho. Quando explodiu essa questão da carne, ele foi fantástico, né, que bom. Articulador. Articulador, foi firme. Foi motivo de orgulho para nós, um momento tão difícil em que a gente não enxerga ali, e ele está lá, como o próprio Nilson, na frente parlamentar de agricultura, que tem sido aí um defensor, como questões do INCRA, e encarado situações difíceis a nível federal. São duas personalidades aí, que eu realmente digo para você, que tem que ter o nosso apoio. E os nossos deputados da região, eu tenho que reconhecer, que tem também nos dado toda atenção quando a gente ir lá, procura e liga. Mas essa ideia é fantástica. Criar uma associação municipal do norte, aqui, é uma alternativa muito inteligente, e eu tenho certeza absoluta que dá para se levar da frente. Prefeito, eu tenho dois minutos ainda. Na realidade, eu tenho um minuto aqui para a gente fechar esse primeiro bloco. Aí a gente vai dar uma pausa aqui de uns três minutinhos, até para tomar uma água, para a gente conversar outras situações. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Nesses seis meses de mandato aproximados, eu vou deixar essa pergunta para você responder depois no intervalo. Na sua opinião, como prefeito, quais foram as grandes obras que o senhor conseguiu fazer em seis meses, e também aquelas que já está meio que encaminhada, que são as meninas dos olhos, vamos dizer assim. Todo legislador tem uma menina dos olhos. e como o senhor disse em outros prefeitos que passaram por Sinop e outros municípios, cada um teve uma obra que ele falou, cara, essa foi a minha obra, foi o que eu fiz, isso aqui vai ficar marcado. Eu queria que o senhor depois destacasse para mim uma ou duas obras que vai ficar marcado, e eu queria que o senhor pedisse uma música para a gente ir para esse intervalo. Uma que te marca. A Zezé de Camargo vai dar tudo certo, faz parte da letra, não sei o nome dela. É, vai dar tudo certo mesmo. Vai dar tudo certo. É uma letra muito bacana, que no momento em que nós atravessamos o que nós estamos atravessando, nós precisamos mais agradecer a Deus também, e analisar que tem muita coisa boa ao nosso redor. Bom, gente, nós vamos para um intervalo rapidinho. Primeiro eu vou tocar a música que o prefeito pediu, vai dar tudo certo, do Zezé de Camargo Luciano, depois um intervalo rápido. A gente vai retornar para continuar o papo com o prefeito Arilafim, para ele responder essa pergunta que a gente fez. Nós temos outras perguntas, como por exemplo, se ele afavorava a questão do FETAB para a saúde, ou o FETAB tem que ser aplicado naquilo, que de fato é de direito ele foi criado, entre outras situações da Cidade de Sorriso. Vamos falar sobre licitação essa semana. Teve licitação para algumas empresas na Cidade de Sorriso, para as demandas da Cidade de Sorriso. Perativas, né? Exatamente. Agora nós vamos para a música que o prefeito Arilafim pediu aqui na programação. Se é destaque no Nortão, você ouve aqui.